O sustento da família, ela disse, eu vou mandar um vídeo, já ela fazendo alguma coisa na máquina, e ela mandou. Coloca no ar, por favor. Oi Reis, oi Sabino, estou aqui eu mais uma vez, através desse vídeo, para agradecer vocês ao programa, agradecer pela oportunidade que vocês nos deram, e agradecer também pela benção maravilhosa que vocês nos concederam, que foi a máquina da minha mãe, e dizer que Deus abençoe grandemente vocês, o programa de vocês, não perdemos nem o programa, e sempre, sempre, sempre agradecer a vocês, e dizer que a nossa família de casa sempre vai estar com as portas abertas para receber vocês, a hora que vocês quiserem, que vocês precisarem, estamos aqui para receber vocês de graças abertas. E eu estou aqui com a minha mãezinha, feliz, e ela vai também agradecer a vocês, pela benção que ela recebeu. Olá Sabino, Reis, estou aqui para te agradecer pela benção maravilhosa, essa máquina, e dizer muito obrigado, e dizer também que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, por proporcionar muita alegria na vida das pessoas. E dizer muito obrigado, e dizer muito obrigado, e que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Estamos aqui, de portas abertas, a hora que vocês quiserem, a minha mãe está aqui, pode trazer roupa para costurar. Estou aqui, só esperando. Eu falei que eu ia levar uma roupa minha para costurar ela, disse que é para mandar, vou mandar. Vou mandar, nós já lançamos uma marca de roupa, depois nós vamos mostrar aqui. Enquanto o pessoal fala, eu quero que o povo nos ajude. Você comprando, eu tenho condições de ajudar milhares e milhares de pessoas. Tudo que for nosso, saiba que nós não queremos pedir nada a ninguém, nós queremos poder fazer. É Deus abençoando e a gente abençoando a vida das pessoas. E aí está aí a máquina, o Reis foi levar. Uma pessoa fez a doação da máquina nova, e era tudo que ela queria para começar a trabalhar. E agora ela mandou a prova. É assim, eu testemunho, amigo. Quando você fala do que não deve, as pessoas dão testemunho. Coloca aí a outra lá da colônia, né? Dada a compensa, dada a compensa que você postou essa mensagem aí. No mesmo dia, essa pessoa mandou um áudio agradecendo. Ela está com câncer, né? Está com câncer e mandou um áudio de agradecimento. E até aquela hora da noite, o Reis está lá na compensa. Onde a compensa é um bairro normal, onde moram milhares e milhares de amigos e irmãos nossos. Não é porque são mais pobres ou são mais ricos que não são irmãos. Somos todos iguais perante a Deus. Saiba disso. Coloca aí. Sabina e Reis, quero agradecer por vocês terem doado a cadeira para a dona Neide aqui, que está com câncer aqui do verbo, né? Da rua São José, aqui da compensa. Que o Reis veio para trazer a doação para uma moça, para a Jéssica, né? E nós pegamos ele, levamos ele lá na casa da dona Neide. E ela estava precisando de fralda, de cadeira de roda. E aí, para ver quando é propósito de Deus, é coisa de Deus, Deus usa mesmo. O Reis falou até que ele não vinha na sexta-feira, porque já era tarde, já era noite. E ele resolveu vir, trouxe a doação da Jéssica. Nós pegamos ele, levamos ele. E ele tinha uma cadeira de roda. E do nada, assim, ele falou, Ah, eu tenho uma cadeira de roda, quanto ela pesa. E bateu com o peso dele, né? E ele trouxe a cadeira de roda. E glória a Deus pela vida de vocês dois. Entendeu? Muito obrigado. Obrigado, Renzo, pela sua humildade, pelo seu coração. Que Deus lhe dê 70 vezes mais. Que Deus lhe abençoe, entendeu? Na sua caminhada. E é isso. Obrigado, minha amiga. Nós te agradecemos, porque tudo que nós somos, tudo que nós temos abaixo de Deus, nós devemos ao povo, que sempre nos recebeu, sempre nos deu respaldo, para que a gente possa estar aqui na televisão. Eu tenho que agradecer à população, eu e ao Reis, o que vocês já fizeram por nós. Por causa de um verdadeiro campeão, você conhece na derrota, quando ele encontra força para recomeçar tudo. Esse é o verdadeiro campeão. E eu quero aqui agradecer. Nós estamos chegando ao final do programa, e você pode ligar para fazer a doação para a criança, que vai para Goiânia, liga. Ajuda essa criança. E depois que ela voltar, ela vai retornar aqui no programa para dizer o que os médicos disseram lá em Goiânia. Nós queremos agradecer em primeiro lugar a Deus, agradecer a você que me deu essa audiência todos os dias. Fique com Deus. Um forte abraço e até amanhã às 11h30, se Deus quiser.